De volta com a aula de hoje sobre o que é o Espiritismo, usando o livro do mesmo título, escrito por Allan Kardec. Bom, na aula passada, ele explica, né, como é que esses fenômenos são produzidos. E aí ele diz, Kardec diz, que tipitologia é um tipo de fenômeno que se faz quando o Espírito quer se comunicar, ele produz golpes, tá, indicando letras do alfabeto e esses golpes formam palavras e frases, ok? E depois ele diz também que esses fenômenos podem ser feitos pela ação de uma atmosfera fluídica com que ele envolve o objeto e penetra o objeto. São fluidos que neutralizam o efeito da gravitação, né, que faz o objeto ficar parado, tá? Ficar preso ao solo. Bom, e agora a gente vai continuar nessa parte aqui. Ele diz o seguinte, pelo pouco que dissemos, pode-se ver que as manifestações espíritas de qualquer natureza nada tem de maravilhoso e sobrenatural, tá? Não são fenômenos de magia, de mágica, nem de sobrenaturais, tá? São fenômenos que se produzem em virtude da lei que rege as relações do mundo visível com o invisível. Lei tão natural quanto as leis da eletricidade, da gravitação e etc. O espiritismo é a ciência que nos faz conhecer essa lei, como a mecânica nos ensina as leis do movimento, da óptica. A óptica nos ensina as leis da luz e etc, tá bem? Então, por exemplo, antigamente certos fenômenos eram ditos assim, ah, olha, isso pela religião, ah, isso é coisa do demônio, né? Isso não é uma coisa, ou então isso é coisa de Deus, né? A ciência, a religião, ela explicava assim, uma coisa que ela não podia entender, ou era uma coisa feita por Deus ou pelo diabo. E a ciência passa a explicar as coisas assim, ah, isso é obra do acaso, ou isso foi um truque de mágica, tá? Quando ela não consegue explicar melhor, quando ela não consegue provar, ela diz, isso foi obra do acaso, coincidência, tá? E aí o espiritismo vem pra nos ensinar sobre essas leis que antes a gente não conhecia, que eram largadas ao acaso, a truques de mágica, ou o diabo, a Deus, ok? Bom, pertencendo à natureza, as manifestações espíritas se deram em todos os tempos. A lei que a dirige, uma vez conhecida, vem explicarmos grande número de problemas julgados sem solução. Ela é a chave de uma multidão de fenômenos explorados e amplificados pela superstição. Afastado o prisma maravilhoso, né? Nada mais apresentam esses fatos que repugne a razão, pois que assim passam a ocupar no seu lugar no meio dos outros fenômenos naturais. Nos tempos de ignorância, eram reputados sobrenaturais todos os efeitos, cuja causa não se conhecia. As descobertas da ciência, porém, sucessivamente, foram restringindo o círculo do maravilhoso, que o conhecimento da nova lei veio aniquilar, tá? Não existe o maravilhoso, não existe o sobrenatural. Aqueles, pois que acusam o espiritismo de ressuscitar o maravilhoso, o sobrenatural, provam só por isso que falam do que não conhecem. As manifestações dos espíritos são de duas naturezas, efeitos físicos e comunicações inteligentes, ok? E aí ele vem dizer o seguinte, que os primeiros, os efeitos físicos, ok? Os efeitos físicos são os fenômenos materiais ostensivos, tais como movimentos, os movimentos, ruídos, transporte de objetos, etc. As comunicações inteligentes, né? Esses outros, consistem na troca regular de pensamentos por meio de sinais, da palavra e, principalmente, da escrita. Ok, gente? Ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um beijo grande a todos e até a próxima.